As vezes paro, fico pensando comigo, francamente não consigo entender a sua mente. Justo você, quem eu julgava tão pura, se desfez de suas juras, transformou tão de repente. Na verdade, não consigo entender como pode sentir prazer em fazer assim com a gente. Nunca me esqueço quando você me deixou, você quase me matou de tanta dor e paixão. Passou o tempo, eu já tinha acostumado, já estava conformado a viver na solidão. Só por maldade, pra removar meu tormento, fingindo arrependimento, você vem me pedir perdão. Como sabes, toda a vida te amei. Claro que te perdoei e me senti num paraíso, mas novamente tornaste-me desprezado. Enquanto eu vivo a chorar, você vive de sorrisos. Estou surpreso com essa atitude esquisita. O que você tem de bonita, tem de falta de juízo. Estou sofrendo, pois te amo e não nego, mas este amor eu renego. Ele foi minha ruína. Eu vou embora, nunca mais quero te ver. Nem notícias quero saber. Vou cumprir a minha sina. Nem amizade com você, não quero graça. Para mim, você não faça de uma grande cretina. Que saudade estou sentindo de você, minha namorada. Na sua ausência, eu vivo a sofrer. Minha doce amada, você é a razão do meu ser. És a luz que ilumina a minha estrada. É triste a minha vida, sem os seus carinhos. Eu choro, minha querida, porque estou sozinho. É grande a minha dor, você não tem pena de mim. Volte logo, meu amor, não deixe sofrer assim. É triste a minha vida, sem os seus carinhos. Eu choro, minha querida, porque estou sozinho. É grande a minha dor, você não tem pena de mim. Volte logo, meu amor, não deixe sofrer assim. Eu choro, minha querida, porque estou sozinho. Eu choro, minha querida, porque estou sozinho. Legenda Adriana Zanotto